O vídeo de hoje galera, a gente vai descobrir o problema dessa moto aqui Ela é uma B125, eu acho que ela deve ser sei lá, um 2009, 2010 Mas ela já é injeção eletrônica, dá pra ver que é uma moto nova Então galera, o cliente estava andando na moto, do nada ela parou Trouxe aqui na oficina, eu verifiquei, ela está sem setelha na vela Não está dentro de setelha na vela, vou mostrar aqui a vocês E a gente vai descobrir o problema dessa moto E está gravando esse videozinho show de bola pra vocês, que eu sei que vocês gostam de parte elétrica Ele solou bastante, ela descarregou a bateria Mas mesmo assim ela não está dentro de setelha Não está dentro de setelha, nem na partilha, nem no kit Ela não... Ela não está dando setelha na vela rapaziada Que é o seguinte galera, aqui a gente vai remover essas carenagens Essa, essa é preta Vai dar uma carga na bateria E vai testar a bobinazinha de pulso Que fica do lado do magneto E assim pra que dá problema Então desde já, já se inscreve no canal, já mete o dedo, não vai cair Já compartilha pra um amigo, rumo a 14k E vamos descobrir a bronca dessa moto Quando eu remover essas carenagens, eu vou voltar com o vídeo E é nóis Então galera, voltando com o vídeo aqui pra vocês Já desmontei a moto, porque vocês podem ver Já tirei a parte da frente, a parte daqui, da trás O cliente já pediu pra substituir a vela Mas não tem nada a ver com a vela Mas a vela já estava gasta Porque o fogo está faltando daqui pra trás Não na vela Então independente Então rapaziada, já fiz todos os testes na moto Eu limpei todos os encaixes, todos os plug da instalação E quando chegou aqui nesse plugzinho aqui Que é o que vem do magneto Que é o que tem a bobina de pulso Que vai pra o sistema da moto O fio da bobina estava se partindo O fio da bobina estava se partindo Então eu já emendei lá aqui Já emendei, já insolei Já fiz uma limpeza em todos os encaixes aqui Pra tirar oxidação Já fiz uma pré limpeza Vamos falar assim Eu já limpei os encaixes todinho aqui A moto está bem suja Não sei se é um rato ou um passarinho Que tem um ninho dentro da moto Da bis, cheio de oxidação aqui Isso aí deve ser da bateria Alguma coisa da bateria Oxidação A instalação está com muita oxidação Então A gente vai remover esse lixo aqui Então rapaziada O problema da moto foi esse Se você não souber Eu posso estar fazendo um vídeo Pra medir a resistência da bobina aqui Pra vocês verem Então eu vou só encaixar E vou dar partida pra vocês verem Que vai sair centelha na vela Vou encostar aqui Pra vocês verem o foguinho Que vai ser melhor pra vocês verem Então eu vou encaixar E vou mostrar a vocês agora Então galera Vocês vai ver que vai sair um foguzinho ali Já encaixei o pluguzinho Olha aí que vai sair fogo aqui Fogo aqui Olha aí Se dá pra vocês verem galera Mas já está saindo fogo na vela Parte elétrica resolvida Se der partida Se der partida a moto já pega Então vou Ver se tem como colocar aqui Pra vocês verem Que a moto já vai pegar Mostrar aqui que a gente Mata a cobra e mostra o pau Não sei se vai ter como Filmar aqui pra vocês verem Ela pegando Pera aí galera Pera aí Era em motos Que caiu de paraquedas Que se inscreve no canal Já mete o dedo no like E É isso aí galera Mais uma bronca Parte elétrica resolvida E a gente Vou Funcionar a moto aqui Pra vocês verem Que ela vai pegar Que era só esse fiozinho Que estava com Oh meu Deus É rinho viu Acabou com uma mão só Pra filmar E pra mostrar o trampo É enjoado Viu galera Ai doido Acho que agora pega A moto já pegou galera A moto já pegou A moto já pegou É feito que vocês Poderam observar aí Mais uma partida Então é isso aí galera Mais uma bronca resolvida Se vocês não saberem Medir a resistência Da bobina Eu posso estar fazendo Um vídeo pra vocês Verem Mas a bronca já foi resolvida E é isso aí